Música Iniciamos com o centro de testagem agora aqui na Arena Santos, numa estrutura mais ou menos nos mesmos padrões da estrutura anterior, mas com algumas melhorias inclusive no sentido de acolhimento aos nossos munícipes. Lembrando, estamos aqui também numa região mais próxima dos morros, mais próxima da zona noroeste, uma região ainda mais central da cidade, realmente com a finalidade de permitir um melhor acesso de todos os santistas. Nós temos a expectativa de realizar de 1.500 a 1.700 testes por dia aqui na Arena Santos, testes rápidos. Em cima dos positivos, nós já convidamos as pessoas para realizar o teste PCR, também nesse mesmo ambiente, nesse mesmo espaço. A ideia é que a gente possa testar todas as pessoas sintomáticas de Santos, bem como, em especial, os profissionais de saúde, de forma geral, os profissionais de segurança pública, da assistência social, enfim, profissionais que também estão atuando nos serviços de natureza pública, essencial. Com o enfrentamento do Covid-19, testar é fundamental. Em cima da testagem, nós temos aí se ela está ou não contaminada com o Covid-19, mas também, é claro, nós conseguimos ter a percepção da quantidade de forma muito clara de pessoas que já tiveram contágio do vírus. Minha esposa teve, né, Covid, aí ficou no isolamento em casa, tudo. Aí, a precaução eu vim fazer, aí deu positivo. Como a gente está vendo a repercussão desse vírus, vamos se precaver, porque o negócio é sério. Saremos aqui no sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Portanto, todos os santistas com sintomas do Covid-19 estão convidados a participar dessa grande estratégia do Centro de Testagem de Santos.